Oi, elas gostam dos menor, dos moleque lombradinho Então desce no boneco, vem fazendo quadradinho Vem com o MC Juninho, que com nós não tem segredo Elas gostam dos magrinhos, igual se de dera do G Vem no beco de quebrada que hoje eu tô insano Ela vem mamando, vem mamando, vem mamando Essa vai pras do Serrão e pras de Vespasiano Ela vem mamando, vem mamando, vem mamando, vem mamando Essa vai pras do Serrão e pras de Vespasiano Oi, ela que é sacanagem, hoje ela não vê idade Hoje ela não vê idade DJ Everton Martins, que vai tirar sua virgindade Hoje ela não vê idade Hoje ela não vê idade É o MC Juninho, que vai tirar sua virgindade É o MC Juninho, que vai tirar sua virgindade Aí, vai escutando hein, que esse é o meu mano DJ Everton Martins, hein O criminoso DJ de bandido Oi, elas gostam dos menores, dos mule... Então desce no boneco, vem fazendo quadradinho Vem com o MC Juninho, que com nós não tem segredo Elas gostam dos magrinhos, igual se de dera do G Vem no beco de quebrada que hoje eu tô insano Ela vem mamando, vem mamando, vem mamando Vem mamando, essa vai pras do Serrão E pras de Vespasiano Ela vem mamando, vem mamando Vem mamando, vem mamando Essa vai pras do Serrão E pras de Vespasiano Oi, ela que é sacanagem Oi, ela que é sacanagem Hoje ela não vê idade Hoje ela não vê idade DJ Everton Martins, que vai tirar sua virgindade Hoje ela não vê idade Hoje ela não vê idade É o MC Juninho, que vai tirar sua virgindade É o MC Juninho, que vai tirar sua virgindade Vai escutando, hein Que esse é o meu mano DJ Everton Martins, hein O criminoso DJ de bandido